A terceira edição da Mostra de Artes Cênicas e Músicas do Teatro Glênio Pérez apresentou, nos dias 20 e 21 de outubro, a peça Incompatível. Confira! O espetáculo Incompatível voltou em uma pequena temporada na programação da terceira Mostra de Teatro Glênio Pérez. O evento ocorreu nesse final de semana, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Um fragmento dessa peça surgiu em um festival em Barcelona, que foi o Dias de Dança, e que esse trabalho se transformou num duo, que foi um duo masculino. O trabalho todo trata de questões de relacionamentos virtuais, ou amorosos, de amizade, de competição entre as pessoas, de solidão entre as pessoas, de pessoas que se comunicam virtualmente, mas que não se tocam, não se olham, jantam numa mesma mesa e não se olham, cada um na sua. Então, a gente quis mostrar esse mecanicismo das relações atuais, que já lá em 2005 já era alguma coisa assim, agora ainda mais. E também o trabalho de corpo, uma questão de crítica, a estética do corpo belo, do corpo bonito, do corpo feminino que é reprimido, que come só um alface, que fica desejando mais, e ao mesmo tempo mostrar a força da mulher entre os homens, num combate físico até com eles, o que deu um tom bem interessante para o trabalho. O cenário é composto por uma mesa, escrevaninha, que hora ela se transforma em mesa de negócios, em hora ela se transforma em cama. Então, a gente procura passar para o público as várias transformações que essas relações, elas acontecem num ambiente, como essas relações do cotidiano, elas podem se transformar em mecânicas e repetitivas, independente do tipo de relacionamento, se é heterossexual ou se é homossexual. À medida que a peça, o espetáculo acontece, nós vamos desvelando o figurino para trazer a ideia do culto ao corpo. A atração foi organizada por Eduardo Severino, Companhia de Dança, em parceria com a Prefeitura. Como responsáveis da peça, além do núcleo artístico principal da companhia, Luciano Tavares e Eduardo Severino, fazem parte também os criadores e intérpretes Andriu Tassinari e Viviane Gauazzi. Incompatível estreou no ano de 2005 e foi remontado 11 anos depois, em comemoração aos 15 anos de companhia. Além disso, a obra teve seis indicações ao Prêmio Assuriano de Dança da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, em 2005. A obra cênica retratou com humor e ironia a robotização e a negociação de sentimentos a partir de uma linguagem contemporânea. Em cena, os atores questionaram o culto ao corpo na nossa sociedade, o mecanicismo de nossas relações e de nossos comportamentos cotidianos. A gente, na verdade, está apoiando a peça, enquanto o bistrô da travessa. A gente recebeu uma solicitação de apoio e com muita satisfação a gente pôde participar do espetáculo e de uma forma tão ativa com a pizza que nos surpreendeu por ser uma parte do enredo da peça que foi colocada há bastante tempo, inclusive, da peça, e um aspecto um tanto quanto diferente. Então, nos deu bastante satisfação de ver o nosso produto também apoiando o espetáculo, a cultura em geral. Inusitada, surpreendente, né? Explorando muito o cotidiano da gente, as relações humanas, mas num movimento estereotipado, num movimento de bonecos, um esforço enorme dos bailarinos, muito bonito, muita comunicação, muita expressão, a dança até com os olhos, acho que diferenciado, muito competente e muito envolvente. Então, valorizar esse espaço e esse projeto que já está na terceira edição, que tem que crescer, que tem que se institucionalizar, é uma das minhas motivações. A outra é porque eu amo a arte mesmo, amo o teatro, música, dança, e onde tem espaço, onde a gente pode vir fruir, eu valorizo e venho e priorizo na minha vida.